Com o objetivo de reduzir ainda mais os índices criminais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou no fim da tarde desta sexta-feira, dia 2 de junho, e se estenderá até o dia 5 de junho, a Operação Capital Segura. Isso para a população significa mais segurança, uma vez que todo o sistema de segurança público está na rua. Nós estamos todos os dias com o nosso serviço ordinário, mas desde quarta-feira nós estamos colocando, inclusive o pessoal que estava no seu momento de folga, está vindo trabalhar, e é isso que nós estamos fazendo. Nossa operação continua até a madrugada de segunda-feira, hoje com efetivo aqui, saindo deste horário às 18 horas, de 175 policiais militares, 68 viaturas a mais que estarão circulando. A Operação Capital Segura vai atuar em todas as zonas de Manaus, principalmente em terminais e paradas de ônibus, com montagem de barreiras e abordagens. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.